Amiga, te pergunto como tem passado É que me falaram que estava sofrendo Chorando pelos cantos, escondendo o rosto Ah, como uma louca, louca, louca Comenta que você não dorme mais direito Tudo é por causa daquele sujeito Só tem uma amiga que estou do seu lado Não chore mais, amiga, tu é linda São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem Amores que amordam Tão amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem Amores que amam Deixa de chorar E pensa que algum dia alguém te dará Toda essa fantasia, isso e muito mais Porque tu nem está louca, louca, louca Prometa pra mim que pelo menos tenta Pra se esforçar e ver se não inventa Você vale muito mais que essa história Saiba que tudo muda, muda, muda Você vai esquecer essa ideia boba Que te favorece, enfim, quando pensava Que talvez existisse um amor verdadeiro Amiga, você só se enganava São amores Amores que matam Amores que ferem, amores que doem Amores que acabam e amargam São amores Amores que enganam Amores que ferem, amores que doem Amores que acabam Ah, 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 ah Joga pra cima Se foi, se maia As coleguinhas Chora não, coleguinha Oh, mas é bom